E aí E aí gente tudo bom Todo mundo no Pre-Patch Já entraram Então Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra falar das novidades Do Pre-Patch De Batalha por Azeroth Então eu não vou Jogar não, eu vou só Falar das novidades Tá bom Bom Quando você loga aqui no No jogo depois Do Pre-Patch Se você ainda não entrou Aparece essa telinha aqui falando do Das habilidades e tal De classes pra Pra lutar em Batalha por Azeroth Das comunidades E também Do modo guerra Aí você vai ver que seu personagem Recebe uma notícia De que os talentos foram Todos resetados E Você vai ver aqui que você tem Os novos talentos Tô vendo E aí você também vai ter o talento PVP Nessa parte aqui que você vai escolher Os talentos Você tem três opções pra cada um que você adicionar E aqui o War Mode War Mode que você pode Ligar e desligar Se você quiser Cair na porrada com outros jogadores Então em vez de ter servidores agora Com Servidores com Servidores PVP ou PVE Todos os servidores são Padrão PVE E se você quiser Entrar em modo guerra Ou em modo PVP Onde você luta contra os jogadores Você vai ter que ativar Esse aqui só pode ser ativado Esse War Mode Só pode ser ativado Em Orgrimmar Pra Horde E Stormwind Pra Aliança Tá? Então se você não estiver Nas cidades principais Você não vai conseguir Ligar Ou desligar O seu modo Guerra Ok Eu tô recebendo um aviso aqui Que eu tenho alguma coisa na minha coleção Aí Mas não sei o que é Ah, aparências Ok Ah, é porque Os artefatos agora Você não mais consegue Upar artefato não Eles foram adicionados Com um padrão Na E nos seus Spec Acho que no spec E no Na sua classe Ahm Então é isso Bom, eu vou Ahm Falar uma coisa importante Importantíssima Tá? Sobre Ahm Atualização do patch E também Preparando pra Batalha por Azeroth É muito importante Que você atualize Seus drivers É Porque Os seus drivers É Precisam estar atualizados Pra Como que fala? Pra ficar compatível Com o jogo Tá? Ahm Parece que Que AMD Agora tem o DX X11 Mas o Se você tem NVIDIA Ele não Não mudou não E é importante Que você também Remova os add-ons Se você não Remover os add-ons Vai no No criador Dos add-ons E vê se eles Têm atualização Pra que você não Fique com os add-ons Antigos Que os add-ons Que você tem São De ainda De De Legion Das lutas De Legion Do Conteúdo De Legion Então se você Não atualizar Os add-ons Ou não Remover Você vai ter Muito problema Quando você Não jogar No Entrar No jogo Tá? Ahm O que eu recomendo Também Que você Clique nessa Opção de Otimizar Aqui A sua network Pra ajudar Com a velocidade Do seu Do seu jogo Tá? E que ajuda No seu Smartcard E Os gráficos Acho que Não é no avançado Que você tem Que Aqui ó Tem que ter Certeza Que não aumentou Pro Direct X 12 Tá? Se aumentou Você tem que Vim aqui Atualizar E clicar Em apply E depois Dar um ok Pra que Fique tudo ok Com seus gráficos É importante Isso Sempre atualizar Os drivers E tal Ok Agora que Já falei Dos drivers Que é importante Pra xuxu Eu vou falar Então das novidades Do patch Tá? Ahm Aliás Deixa eu até Testar aqui Uma coisa Eu não tô vendo Isso aqui Ainda As comunidades Bom Enfim Novidades É o seguinte É Vão Aparecer Eventos Em Teldorsill E Lordaeron Então Vai começar A partir De 24 De Julho Tá? E vai Ser Consistente Até o Lançamento De Batalha Por Azeroth Que vai ser Em 14 De Agosto Então O que a nota Do patch Tá dizendo É que você Participa Do Agravamento Da Guerra Total Em Teldorsill E depois Em Lordaeron E aí Ela vai Desenvoltar Na hora Que Batalha Por Azeroth For Lançada Também Tem as Novas opções De personalização Para os Personagens Então Os Orcs Agora Eles Ficam Com a Coluna Reta E você Tem essa Opção De Modificar A postura Do seu Orc Se você Já tem Um Personagem Que é Um Orc Você Pode Mudar Eles Para Ficarem Na Posição Ereta E os Blorelfs Os Elfos Sangrentos Eles Vão Ter Os Olhos Dourados Que Você Também Vai Poder Modificar Então É Só Você Ir Nas Barbearias Espalhadas Pelas Cidades E E Fazer Isso Colocar O Seu Orc Ereto Se Você Quiser Que Seu Orc Fique Ereto E se Quiser Os Olhos Dourados Nos Blorelf Também Agora Parece que Você pode Alterar A cor De Pele Do Personagem Na Barbearia Antes Antes Era Só Cabelo Que Modificava Eu Acho Mas Eles Colocaram Agora Cor De Pele Sobre O PVP O PVP Mudou Sistema De Honra E Prestígio Foi Atualizado E O Progresso Agora De Lidium Foi Convertido Em Níveis De Honra Da Conta Que Você Continuará Ganhando No PVP E Aí Como Eu Mencionei Antes Você Pode Ativar O Modo Guerra Nas Cidades Principais Em Orgrimmar Para Horda E Stormwind Para Aliança Você Vai Ativar O Modo Guerra E Aí Aqui Que Você Vem Nos Seus Talentos E Aqui Você Ativa O Modo Guerra Porque Aí Quando Você Faz Isso Você Vai Liberar A Opção De Bater E Apanhar De Outros Jogadores E Tem Também Os Bônus Que Você Recebe Você Estando No Modo PVP Que É Modo Guerra Todos Os Talentos De PVP Que Você Escolher Vão Poder Ser Usado Em Qualquer Lugar Onde Você Esteja Com Acesso Ao PVP Também Ganha Bônus De Experiência Enquanto Estiver Conquistando Os Níveis E Também Recebe Ouro E Recursos Estes Em Missões Mondiais Que Mais Como Eu disse Aqui Você Configura Os Talentos Do PVP Porque Agora Tem Os Talentos Do PVP Separados Aqui E Ativa O Modo Guerra Ah Uma Outra Coisa Que Parecia Que Tinha Umas Umas Conquistas Em Ashran Lembra Que Você Tinha Acesso Ali Por Warlords Of Draenor Que Você Ia Por Seu Garrison E De Lá Você Ia Para Ashran Não Vão Estar Mais Disponíveis Porque Parece Que Bahia Dos Ancetrais E Ashran Não Vão Estar Mais Disponíveis Então O Encerramento Foi Dia 17 17 De Julho Marca O Encerramento Da Última Série De PvP Rankeado De Legion E Aí Inicia O Período Pós Série Para Quem Faz PvP Né A Nova Progressão E As Recompensas Vão Desbloquear Para PvP E Vão Ficar Disponíveis Após Lançamento Da Nova Expansão De Batalha Por Azeroth Que Que Mais Bate Bate Com Voz Agora Está Disponível Em Todos Os Grupos Guildas E Comunidades E Você Precisa Selecionar A Opção De Headset Para Falar Com Os Outros Jogadores Olha Eu Não Sei Onde Está Essa Opção De Voz Eu Ainda Tenho Que Procurar Mas Eu Vou Procurar Eu Ainda Não Explorei O Jogo Eu Só Estou Realmente Falando Das Novidades Os Recursos Sociais Onde Você Pode Agora Criar Ou Então Entrar Em Grupos Sociais Inter Reinos É Você Vai Ter Acesso Comunidades Que Vão Ajudar Jogadores A Encontrar A Aventureza Com Os Mesmos Interesses Então Você Vai Poder Criar Comunidades Dentro Do Jogo E Manter Mais Contato Em Vez De Você Fazer Aquele Pug Que Você Entra E Aí Todo Mundo Termina A Luta Todo Mundo Separa Agora Parece Que Com Comunidade Você Vai Conseguir Manter Esses Relacionamentos Inter Reinos Cross Realm E Aí Você Mantém O Relacionamento Com Jogadores Vai Que Você Encontrou Alguém Que Você Gostou Bastante Tal Aí Você Entra Na Comunidade Deles Ou Eles Entram Na Sua Comunidade E Aí Continua Eu Achei Interessante Essa Opção Mas Eu Gostaria De Eu Gostaria Que Eles Fizessem Alguma Coisa Para Guilde Porque Eu Acho Que Com Isso Comunidades Acho Que Vai Acabar Muito Essa Coisa De Guilde Eles Não Fizeram Muito Pela Guilde Então Porque Eu Não Sei Se Eles Vão Remover Guilde Ou O Que Vai Acontecer Porque Se Você Tem A Opção De Entrar Em Comunidades E Jogar Com Quem Você Quiser Praticamente Vai Ser Como Se Fosse Sei lá Um Grupo No Facebook Ou Então Uma Rede Social Onde Você Se Reúne E Junta Com Um Monte De Pessoas De Todos Os Lugares Acho Que Vai Ser O Facebook Dual Wow Book E Aí Você Sei lá Você Encontra Outras Pessoas Faz Amidade E Continua Jogando Com Eles Então Meio Que Tira O Foco Da Guild Né Bom Não Sei Eu Vou Ter Que Ver Como Vai Ficar Isso Aí No Futuro Ok Outra Coisa Que Tem De Novidade É O Modo De Saque Legado Agora Você Pode Entrar Numa Instância Com Personagem Que Tenha 11 Ou Mais Níveis A Mais Do Que O Nível Máximo Do Conteúdo As Regras De Saque De Legado Serão Automaticamente Ativadas Com Elas Saque Poderá Incluir Qualquer Item Que Cairia Para Um Grupo De Ride Completo No Nível Da Instância Então Se Você Tem 11 Ou Mais Níveis A Mais Do Que O Conteúdo Você Ainda Tem O Direito De Receber Um Saque Do Item Que Cairia Pro Nível Do Pessoal Que Está No Grupo Interessante É Tem Novidades Com As Classes Uma Outra Coisa Que Eu Cheio Interessante É Que O Status Agora Do Seu Personagem Ele Mudou Deixa Eu Ver Agora Você Está Vendo O Nível O Nível Da Minha Paladina Que Ela Estava No 900 Ela Estava 900 E Pouco Né E Ela Mudou Agora Você Está Vendo Que O Item O I Level Dela É 210 Então Todos Esses Estatos Mudaram Porque Eles Queriam Fazer Com Que Os Números Que Aparecem Nos Estados Fossem Mais Perceptíveis Os Valores Usados Para Estatística De Jogadores Inimigos Foram Reduzidos Por Todo O Jogo Isso Inclui Valores Como Nível De Item Dano Armadura Pontos De Vida E Medidas De Defesa Também Nos NPCs Foi Reduzido O Item Os Estatos Vários Feitiços De Talentos Agora Ativam A Recarga Global Ao Serem Usados Então Essa É Uma Outra Novidade Todas As Especializações De Classe Foram Atualizadas Para Batalha Por Azeroth Então Em Todas As Classes Você Vai Ver Que As Informações As Specs Foram Atualizadas E Como Mencionei No Início Do Vídeo Você Vai Ter Que Escolher Os Talentos Tudo De Novo Né Eles Vão Estar Aqui Liberados Para Você Escolher E Ele E As Notas Do Pass Diz Que Todos Os Talentos Foram Reembolsados Para Todas As Especializações Bom É Basicamente Isso Eu Vou Deixar O Link Das Notas Do Patch Para Que Você Leia Todos Os Detalhes Da Sua Classe E Tal Mas Em Resumo É Isso Daí Tá Bom Então Não Esquece De Atualizar Seus Drivers Atualizar Seus Add-ons Ou Remover Os Add-ons E É Isso Nós Estamos Chegando Cada vez Mais Próximos Da Batalha Por Azeroth Como Sempre For The Horde Tá Tchau Tchau